Bom dia, galerinha! Galerinha, eu tô na rua! E você tá de... O que que você tá? Brincando! Não, você tá de férias! Galerinha, hoje nós estamos aqui na rua de casa. Nosso bairro é meio deserto, não sei se dá pra vocês verem, tá vendo? Tem ninguém na rua. E como não tem quase criança aqui no nosso bairro, eu sou obrigada a brincar com o Pedrinho, né? Ele tá de férias, ele fica aqui, ó. Mamãe, quero brincar! Mamãe, quero brincar! Mamãe, quero brincar! E aí, sobra pra quem? Pra quem sobra o Pedrinho brincar com você? Pedro Miguel! A mamãe! E aí eu tenho que brincar com o Pedrinho, gente. E agora eu sou obrigada a jogar bola. Vamos lá! E você chuta pra mim? Claro, aí! Ai, meu Deus do céu! Mas você tem que chutar mais reto, né, menino? Senão eu não consigo pegar. Tá fraquinha, hein, meu? Ai, meu Deus do céu! Ai! Gente, eu já tô velha pra isso. Não aguento isso, não. Vê se chuta reto, porque senão eu não aguento. Hã? Não vai! Papai tá lá no fundo trabalhando. Tá ouvindo barulho? Terminando as caixas de som dele. Novas. Ai, meu Deus do céu! Ai, Pedroca! Vai andar de bike, vai? Vai ter mais barulho. Hã? Vai ter mais barulho. Eu ando sozinho. É. Bem melhor. Eu vou... Vai. Mais uma vez, hein? Ai, mas chuta reto, né? Senão você me racha. Ah! Cuidado com o carro, hein? Apesar que aqui... Ai, já tô cansada. Nesse horário não tem movimento de carro. É bem tranquilo aqui no nosso bairro. Que Corinthians o quê, rapaz? Vai lá buscar agora. Você chutou? Ah! Ai, que disposição. Meu Deus do céu! Raja energia pra aguentar esse moleque. Ainda bem que só mais essa semana de férias, galerinha. Senão eu tô ferrada. Ai. Semana passada o bom foi que a gente viajou, né? Aí, na viagem ele distrai mais. Mas em casa, é só mamãe, né, filho? Mamãe, 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 mamãe. Né, Pedroca? Ai, então vai. Vai que eu vou dibrar você. Ai, eu vou dibrar você, molequinha. Ah, mas você corre mais que eu. Aí eu não aguento. Minha rolinha, ó. A fêmea e o macho. Não, Pedrinho, não, Pedrinho, deixa! Ah! O macho tá cantando pra ela, galerinha. Bonitinho. Ele enche o peitinho. E canta pra fêmea. Olha lá, a fêmea tá ali, ó. Mas o Pedrinho tinha que correr atrás, né, Pedrinho? Deixa ela, Pedrinho. Ó, deixa ela que ela tá bebendo água agora. Olha lá o macho, galerinha. O macho tá só na espreita, ó. Pedrinho? Eu salvei a pombinha. De quem? Do gato. Do gatão, né? Tem um gatão lá na frente, ó, galera, ó. Ele tava correndo atrás do... Da rolinha. Aí o Pedrinho espontou a rolinha, né, Pedrinho? É. Pra rolinha não ser comida pelo gato. Ela tava bebendo água, assim, toda distraída, né, filho? O gato ia pegar ela. Corre lá pegar a bola, então. Gente, esse moleque não cansa. Meu Deus do céu. Ai, chega de bola, vamos? Última vez, hein? Agora você vai andar de bike, Pedrinho? Sim. Tem que tomar cuidado pra não cair, hein? Vocês aprendem a andar sem rodinha. Dá uma empinada. O bom do nosso bairro é isso, galerinha. Aqui é super deserto, então dá pra ele brincar tranquilo. O movimento de carro aqui é mais à tarde, a hora que o pessoal tá chegando do serviço, né? E... Mas também não é aquele movimento. É só os carros do bairro mesmo, o pessoal chegando em casa. Mas esse horário é bem tranquilo. Cuidado, hein? Ele ainda não sabe andar sem rodinha. Tá precisando tirar uma rodinha já pra começar a treinar, né? Pra você começar a aprender a andar sem rodinha. Galerinha, agora nós viemos pra dentro, porque lá fora o sol já tá quente. E se depender do senhorito aqui, ó, só quer ficar na rua, né? Então, agora, galerinha, eu vou mostrar pra vocês a pista da Hot Wheels que a gente comprou pro Pedrinho no aniversário dele. É a pista da Hot Wheels da Cobra. Olha que legal. É, aqui na verdade tá a cidade inteira montada, né? Mas a Cobra é essa, galera. Acho que dá pra vocês verem, ó. Né? Essa pista aqui, ó. Da caixa, tá vendo? Ela veio com um carrinho aqui nessa caixinha. E a pista, ela já vem praticamente montada, galera. A gente vai mostrar pra vocês aqui o que que veio nela. E, galerinha, olha esse carrinho aqui. É o carro do Batman? Não. Que carro é esse? Ah, é uma caveira, né? Sei lá o que que é isso aí. É um bicho? É o carro da caveira. Vamos mostrar pra galerinha, então, a pista. Galerinha, essa é a pista da Hot Wheels da Cobra. Eu não sei o nome dessa pista. Você sabe, Pedrinho, o nome dessa pista? Eu. Ah, achei aqui, ó. É Cobra Crush. Ataque de Cobra, galerinha. É o nome dessa pista, Pedrinho. Ataque de Cobra. Como que ela funciona? Mostra pra galera. Nossa! Não deu nem tempo de eu mostrar pra galera. Você foi muito rápido. Vamos fazer de novo. Pera aí. Olha, galerinha, a cobra tem a opção de ficar com a boca aberta ou com a boca fechada. Ó, deixa eu te mostrar uma coisa, galerinha. Galerinha, sim! E a hora que abre a boca, fecha pra ir pra frente. É, isso mesmo. Com a boca fechada, o carrinho passa por cima e ele desce aqui na pista, galera. Com a boca aberta, a cobra come seu carrinho. Vamos fazer... Oh! Oh! E ela tem essa opção também de cair, viu, galera? Mas isso aí é da pista mesmo. Você pode usar ela assim ou assim. Ai! Bateu o joelho? Oh, meu Deus, cuidado! Então vai, Pedrinho, vamos mostrar pra galera. Pera aí que eu vou filmar de mais longe aqui pra ver se a galera consegue ver tudo, ó. Vou bater. Aí. Vou bater. Vamos ver, hein? A boca da cobra tá aberta. Vai. Oh! Errou! De novo, de novo. Põe outros carrinhos também, ó. Tem vários aí no tapete. Oh! Errou de novo. Vamos lá, vamos lá. Tenta esse carrinho aqui, ó. Vamos ver. Esse dourado, ó. Tenta ele. É, vamos ver se ele vai. Vamos ver se ele é bom. Tô com uma alergia. Oh! A cobra comeu ele! Olha lá, galerinha. Ele tá dentro da boca da cobra. Eu vou abrir pra vocês verem, ó. Ai! Não consigo abrir. Ah lá, caiu! Agora vai com a cabeça fechada, Pedrinho. Pro carrinho descer a pista. É esse? Pode ser esse. Vai. Mais forte, mais forte. Tá muito fraquinho. Não tá encaixando aí? Encaixa mais. Olha lá, galera. Olha lá, galera. Carrinho. Ih, não desceu. Por quê? Ah, mas aqui tem que ficar aberto. Não tem? Ah, não. Se abrir aqui, ela cai. Entendi. Então tem que ficar fechado aí. Arruma aí, Pedrinho, pra mamãe que eu não tô conseguindo. Com a mão só e filmando, não dá. Eu achava que aqui ficava aberto. Deixa eu ver. Ah, fica assim pro carrinho passar. Eu não lembro. Com o chá. Deixa eu ver como que chama esse. Não, esse é um carro. É outro carro. Como que chama esse, papai? Verjones. Fala oi pra galerinha, amorzinho. O amorzinho tava trabalhando lá no fundo até agora, galera. Agora ele veio dar uma descansadinha. Então vai, Pedroca. Uh! Ah! O carrinho pulou pra fora. Ó, tenta esse azul aqui, que ele é de corrida. Aliás, esse aqui, ó. Ele é de corrida, esse. Vamos ver. Se você vai acertar legal. Uh! Mais forte um pouquinho, Pedrinho. Uh! Mais forte, Pedrinho. Você tá muito fraquinho. Eu tô forte. Então vai. Uh! Mais forte, meu. Tá muito fraco esse negócio aí. Uh! Não tão forte, né? Caiu o carrinho, ó. Vou pro tapete, meu. Vamos lá. Vai de novo, hein? Esse? Pode ser. Esse aí entra aí na casinha? O que casinha? Aí na casinha de dar impulso. Entra? Uh! Quase, hein? Esse carrinho é ruim. Vamos ver. Nossa senhora! Pelo amor de... E onde que tá o carrinho que veio com a pista? Não sei. Tem que achar o que veio com a pista. Tá lá dentro. Dentro da onde? Do negócio que... De carrinho. Ah! Galerinha, nós achamos o carrinho que veio com a pista. Esse é azul. Agora é minha vez de jogar. Vou ganhar de você, Pedrinho. Vai nada. Foi muito forte. Vamos tentar outro. Vamos tentar outro. Muito fraco. Tem que ser rápido, ó. Não, acabou que tá fechado. Eu quero que ele desse a pista. Vai, sua vez. A sua vez. Vem. Vai. Vai, Pedrinho. Vai. Vai. Errou. Agora é mamãe. Agora é mamãe. Ah! Vai o que veio com a pista, Vaz. Vamos ver se ele desce a pista certinho. Aê! Conseguiu, mas aqui ficou fechado. Ah, é que ele tá preparado pra descer. Como que arruma isso? Eu não sei. Aí. Ixi, eu tinha colocado já, meu. Agora é minha vez. Vamos ver se eu consigo. Uhul! Uhul! Consegui! O único problema, galerinha, é que a pista não tem continuação, né? A gente precisa comprar mais, pra ir aumentando e fazendo cidade. Só que cada pista dessa é 200 reais, né? Então a gente tem que ir devagar. Essa daqui mesmo, a gente vai pagar 10 vezes pra poder comprar. Esse daqui tá ruim. É, filho? Ah, é porque esse é grandão. Não, tem que ser esse, que é o que veio na pista. Ele vai certinho. Vai pra você ver. Olha lá, viu? Deu certo! Ó, vamos ver esse rosa. O rosa foi! Só que ele não vira aqui, ó, porque ele é muito grande. Qual mais que pode ir? Esse aqui, ó. Esse aqui eu acho que vai. Tenta aí, você. Aê! Vamos ver. Eu fui a cada net! Olha, esse foi legal, hein? Esse rodou legal. Esse ficou legal na pista. Ó, o branco. O branco deve dar certo também. Vamos ver. Eu vou colocar esse. Vixe! Passou longe. Deixa eu pegar ele. Essa pista a gente comprou aqui na Re Happy. Ó, dá pra vocês verem? Na Re Happy do novo shopping aqui de Ribeirão Preto. É uma loja só de brinquedos, pra quem conhece, né? Re Happy Brinquedos. Tava mais em conta do que nos outros lugares, viu, pessoal? Tava em promoção essa pista. R$199,00 ela tava. Agora é o papai e o Pedrinho aqui brincando, galerinha. Vai, papai. O que você tá fazendo aí com o Pedroca? Vai atirar no carrinho? Vixe! Agora misturou Nerf com Hot Wheels, galerinha. Amor, mas você tem que ir lá na frente, né? Faz pra ele. Que desânimo. Vai, papai. Você vai atirar no carrinho, Pedrinho? Mas abaixa essa arma, tá muito pra cima. Ele atirou? Eu nem vi, nem deu tempo. Muito rápido. Não, põe mais pra trás, amor, senão não vai. Cadê o dardo? Põe o carrinho que veio, amor. Esse azulzinho aí, ó. O azul escuro. Azul escuro. Vai, Pedrinho, prepara. Ixi. Ixi, ele tá atirando aí na sua mão. Cadê o dardo? Ai! Ah lá, papai conseguiu! Ixi. Não, de dois não vai, amorzinho. O louco! Jogou o carrinho longe. E é isso aí, galerinha. Nós vamos ficando por aqui. O Pedrinho vai ficar brincando de hot use com o pai dele, dando tiro com o Nerf e tudo mais. E eu vou fazer comida, porque já são 11 horas e ó, a gente precisa almoçar, né, galera? Até o almoço ficar pronto. Não é não, Pedrinho? Ela tira pra galerinha, Pedrinho. Um beijo, um abraço! Fá! Que moleque doido. Fala tira, galerinha, amorzinho. Tchau, galera! Que que é isso? Você atirou no meu celular, moleque doido? Tchau, galera! Um beijo, um abraço! Fá! Tchau, tchau!